M.K. não para São as reticências Que na hora a sua voz embargou Entre os soluços que o seu travesseiro abafou Interrogações você tanto questionou Quando vai ter um ponto final Pra essa minha vida E a gente está com saudade, Gilberto Boa tarde, Gilberto Felicidade estarmos nessa tarde aqui na 93 Que honra, que dia maravilhoso Nada como esse tempo turbulento Pra gente ficar mais sensível Todo mundo está em casa, com certeza Mais audiência pra Rádio 93 M.K. Se acordar e estar atento Sou eu que sou comprovando o tempo Quanto mais aquecida Mais forte você fica Eu estou no controle da sua vida E quando você sair de lá Será um vaso de mal pra eu Gente, acabamos de ouvir a canção aqui na Rádio 93 FM Muito emocionante Tudo que tem acontecido com a gente Nós estamos aqui no conforto do nosso estúdio Mas estamos vibrando com essa nova fase da nossa vida Né, Gislaine? É isso aí, gente Felicidade E estamos vivendo esse tempo lindo Gislaine e Miranda não para MK não para Os céus não param E nós já vamos ao Senhor Por isso, tudo que está acontecendo Deus é fiel Obrigada, MK Obrigada a todo o povo aí que tem nos acompanhado E não acabou ainda não, gente Foi maravilhoso Nós queremos agradecer a todo mundo que nos acompanhou A toda a equipe da MK Pela ajuda, pelo apoio Foi lindo, está sendo lindo Deus é lindo E é um marco na nossa vida Na nossa história E a MK não para O que me adora é Deixa eu me usar, deixe Deixa eu me usar, deixe